Boa tarde raizeiro, boa tarde homem no campo, eu sou o João Daniel, esse é o canal Raízes do Sertão e hoje trouxemos um tema bacana para vocês, 10 plantas repelentes para o nosso quintal, para a nossa casa, para a nossa plantação. Pessoal, essas plantas tem uma função muito legal, a função delas é principalmente espantar pragas, espantar insetos da nossa plantação e também espantar mosquitos da nossa casa, espantar muriçocas e inclusive mosquitos da dengue, transmissora também da chikungunya, então se você quer espantar esses mosquitos, espantar pragas de forma natural, sem o uso de defensivas agrícolas e sem o uso de agrotóxicos, já fica com a gente no vídeo, já se inscreve no nosso canal que hoje eu vou te ensinar o top 10 das plantas que são repelentes. Segue no vídeo. Pessoal, a quantidade de insetos e pragas que nós temos na nossa plantação está diretamente ligada a fatores como água parada, sombra, umidade e calor. Nas florestas, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tenho uma belíssima plantação de milho e feijão, plantação aqui do meu quintal e nessa plantação eu tenho um acúmulo muito grande de umidade e de calor, então esse é o lugar propício para o aparecimento de insetos e pragas. Para que as pragas não ataquem a minha plantação, eu vou usar um recurso natural que a própria natureza me fornece chamado de plantas repelentes, eu vou plantar plantas repelentes junto da minha plantação. Essas plantas também têm a função de, na minha casa, espantar muriçocas, baratas, escorpiões e outros insetos e aracnídeos, outros bichos prejudiciais à nossa saúde, somente com o seu cheiro forte, tá bom? Então no top 1 da nossa lista nós temos a citronela, que é essa plantinha aí, essa erva, a citronela é uma erva e ela é uma planta altamente resistente, a calor, a seca, não é uma planta exigente por água, dá para você plantar em qualquer lugar do seu quintal ou até em vaso também, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a plantar citronela, farei para vocês também, só deixar nos comentários. Então nosso top 1 das plantas repelentes é a citronela. No top 2 das nossas plantas repelentes nós temos o louro. Pessoal, não se enganem, tá? Louro não é uma erva, não é uma plantinha não, louro é uma árvore, tá bom? Tanto louro, quanto a canela, quanto o cravo, são árvores, tá? Então não plante ela na sua casa, se você tiver um espaço pequeno, achando que ela vai ficar pequenininha, porque ela cresce, é uma árvore de grande porte. O louro está no nosso top 2 das plantas repelentes, tem um cheiro forte também, também é largamente usado para tempero, né? Temperar nossas comidas aí, delicioso tempero, mas é uma planta de cheiro forte e também tem a função de repelente. No top 3 nós temos o alecrim. O alecrim, galera, é uma ervinha, ela é pequenininha, dá para você plantar em canteiro, dá para você plantar em vaso, ele é de sol pleno, não muito exigente por água também, assim como a citronela. E é uma excelente planta para você plantar junto com outras do seu canteiro, para evitar que as pragas ataquem as plantas do seu canteiro, certo? Para quem gosta de horta aí, ó, no meio da sua horta você pode plantar alecrim, que o alecrim vai servir de repelente, não vai deixar a praga atacar o seu couve e outras das suas plantações. No top 4 nós temos a canela. Pessoal, também não se enganem, tá? A canela é uma árvore, e uma árvore muito grande, uma árvore de grande porte. Então só plante ela na sua casa, se você tiver um bom espaço no seu quintal, tá? Mas a canela, além de ser um excelente repelente, por ter um cheiro, um cheiro amargo, ela é um excelente termogênico. O pessoal que é fitness aí, gosta de fazer dieta, a canela é um excelente termogênico e também tem um maior poder de cura da natureza, tá? Um excelente curativo a canela, um excelente anti-alergênico também a canela, tá? Vou fazer um vídeo só sobre a canela pra vocês aí, futuramente, né? Vou fazer um vídeo, tá? Mas a canela aí tá no nosso top 4 das plantas repelentes. No top 5 nós temos o manjericão. Manjericão também é uma ervinha bem pequena, bem pequena. Posso plantar ela no meu canteiro, junto com as minhas demais plantações, que ela também servirá para explantar as pragas das minhas outras plantações. Então, caso eu tenha algum canteiro, uma horta, e queira de forma natural não deixar que as pragas ataquem as minhas plantas, eu plantarei o alecrim juntamente com as minhas outras plantações. No top 6 temos o capim santo. Capim santo também é uma erva bem parecida com a citronela, é da mesma família da citronela, uma erva de cheiro forte, pode ser plantada junto com a minha plantação também, para que se evite a proliferação de pragas e mosquitos na minha plantação. O excelente chá calmante também e antioxidante termogênico também, o capim santo, tá bom? Alguns lugares chamam de capim cidreira também, mas a gente conhece lá no meu sertãozinho como capim santo. No top 7 nós temos o hortelão. Pessoal, o hortelão é uma erva também de pequeno porte, pode ser plantada no meu canteiro junto com as minhas demais hortaliças, e além de ter um cheiro muito agradável, tem um sabor muito agradável, pode ser usada no tempero, nas saladas e também para fazer chá. Seu chá é um excelente curativo e também excelente para o trato intestinal e para a saúde bucal, sendo também usada para aves e outros animais como tratamento natural antibactericida e antifungicida. Então, o hortelão é excelente para muita coisa. Está no top 7 das nossas plantas repelentes. Para quem gosta dos seus temperos aí, ficamos com a cebolinha no nosso top 8. Vocês já perceberam que no canteiro de vocês dá praga em tudo, menos na cebolinha, certo? Por que, pessoal? O cheiro da cebolinha é extremamente amargo, extremamente desagradável, tudo bem? A cebolinha também serve se a minha galinha estiver com pulgas, ou minha galinha ou meus pássaros, para quem cria pássaros aí, se seus pássaros ou suas galinhas estiverem com pulgas, você pode dar cebolinha, pode dar também hortelã para elas comerem, tá? Que o gosto, a carne fica com gosto ruim por causa da cebolinha e termina as pulgas não querendo mais essa galinha. Só tenham cuidado para abater essa galinha apenas 15 dias depois de ter dado a cebolinha para elas, senão a carne delas fica com gosto amargo, tá bom? Então, para quem cria galinha, quem cria pássaros e está sofrendo com problema de pulgas, a cebolinha é ideal. Também como repelente para o seu canteiro, suas hortaliças aí. No top 9 ficaremos com a erva-cidreira. Pessoal, a erva-cidreira é um parente do hortelã, já fiz um vídeo aqui ensinando a plantar hortelã em vaso, vou ensinar também a plantar erva-cidreira em vaso, fantástica a erva-cidreira, é excelente para quem tem problema com insônia, o chá da erva-cidreira é maravilhoso para isso. Além disso, eu posso plantar a erva-cidreira muito fácil de pegar, muito resistente à falta de água também, posso plantá-la junto com a minha plantação, ela vai servir para explantar pragas e mosquitos na minha plantação de forma natural e sem eu precisar usar agrotóxico. E por último, no top 10, temos o cravo. Pessoal, o cravo também é uma árvore de grande porte, não é erva não, tá? Então não se enganem com isso, se você não tiver um espaço grande no seu quintal, não plante cravo, porque ele vai tomar um bom espaço do seu quintal, tá bom? Mas o cravo é um excelente termogênico, excelente antioxidante, antibactericida e antifungicida. E por ter um cheiro muito forte, também é um excelente repelente para a minha plantação. Então perto de onde tem cravo, onde tem plantação de cravo, não dá pragas. Pessoal, assim como os mosquitos gostam do cheiro natural que nosso corpo exala, as pragas gostam do cheiro natural que as plantas exalam, com exceção de algumas plantas que exalam um cheiro desagradável para as pragas. São chamadas essas de plantas repelentes naturais. Eu trouxe pra vocês aqui hoje o nosso top 10, né? São plantas simples, fáceis de cultivar, fáceis também de encontrar. Em qualquer garden você vai achar ou até no seu vizinho mesmo você pode encontrá-las. Vou fazer vídeo pra vocês ensinando como cultivar cada uma delas. Então já continua acompanhando o nosso canal, já se inscreve, já deixa o seu like que é muito importante pro crescimento do nosso canal. e agradecer a você por tirar 5 minutinhos do seu dia pra nos assistir e pra curtir as nossas informações. Raízes do Sertão, trazendo ciência para o homem do campo. Um grande abraço a todos! Tchau! 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 Tchau!